Acidente de moto deixa um homem ferido próximo ao terminal rodoviário de Guaxupé, só que antes eu tenho um recadinho para você, veja aí. Marmitex da Ivonete, atende eventos, festas e empresas, ligue e faça a sua encomenda. Gás e água Bandeirantes, a entrega mais rápida da cidade. Marmitex da Ivonete, comida saborosa todos os dias e gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. No início da madrugada desta segunda-feira, dia 5 de junho, ocorreu um acidente na Avenida Dona Floriana, no centro da cidade de Guaxupé. Segundo Gutenberg, de 41 anos, ele descia a Avenida das Orquídeas, no veículo Palio de Muzambinho, e ao cruzar a Avenida Dona Floriana, não percebeu a aproximação da motocicleta R3, conduzida por Gilberto, de 39 anos, ocorrendo a colisão. Com o impacto, Gilberto foi lançado ao solo, tendo vários ferimentos, sendo ele socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para o pronto-socorro da cidade. Já a passageira do Palio, Diane, de 35 anos, foi socorrida pelo SAMU, no local do acidente. Wellington MacGyver, Profissão Notícia. Música